De toda a beleza que você vê, a semente é o início. A semente tem o código, a configuração da planta, da árvore, da flor. Mas depois que ela termina a sua missão, que as reservas se esgotam, as raízes começam a penetrar no solo. E é da terra, então, que ela precisa para extrair os seus nutrientes necessários. Assim também cada um de nós. Temos um início no pai, na mãe, na família, na nossa gênese, formação e no princípio. Mas vai chegar o tempo em que nós precisamos, de fato, nos enraizarmos num sonho adequado. Num projeto exitoso, mas não num projeto exitoso individualmente apenas. Que ele tenha alguma consecução positiva para a sociedade na qual nós estamos envoltos, trabalhando e vendo. Esse é o sentido da cooperação, da inteligência comunitária, que nós precisamos cada vez mais evocar. Não de uma inteligência artificial apenas, mas de uma inteligência múltipla, que nós somos portadores. O meio ambiente nos diz isso, ainda mais aquele meio ambiente que é zelado, preparado. E representa para nós o ambiente todo. Casa comum, nossa responsabilidade.